É isso aí, pela primeira vez, Gradual Color Off aqui em Londres, hein? A única divisão que eu vou ter no cabelo dela é essa. O resto eu vou trabalhar inteiro. Agora eu vou trabalhar assim, eu começo aqui atrás a desfiar esse cabelo e vou desfiar ele. Quando chegar na altura da orelha dela, aí eu já faço lateral, atrás, atrás, lateral. E vou subindo até chegar... Daí aqui já eu faço o contrário daquela primeira. Essa daqui, eu vou segurar bem na ponta. Vem o pincel e vai depositar na raiz. Pego a outra mecha. E decosto na raiz. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, quase finalizando o curso em Londres, fazendo a parte do sombreamento de raiz. O pessoal todo aqui já encantado com a técnica. Estão gostando, pessoal? Sim! Valeu! E aí, pessoal! E aí, pessoal!